Hoje é dia de falar desse perfumaço, olha essa embalagem, La Luna 5 Cosmetics, um perfume que sensualiza na primeira borrifada porque ele é um gourmet oriental excelente para você usar durante as noites. É um perfume que traz notas como maracujá, tangerina, pera, tem também a baunilha, pralinê, lixia, super romântico e um perfume super sensual e fora a apresentação dessa embalagem que é um espetáculo, olha só, para iluminar a sua noite e também tem essa latinha aqui, olha, desenhada pelo artista Luciano Martins que também encanta muito só de ver essa embalagem aqui, dá vontade de comprar, né? Esse perfume de 100ml aqui, gente, o legal dele é que ele é vegano, é brasileiro e ele também tem uma média de preço entre R$70 até R$90, olha, um perfume super gostoso fora a baunilha e o pralinê dele que deixa ele bem gourmet e bem oriental então se você gosta de perfume mais do lado adocicado e marcante e sensual eu super recomendo o La Luna e também se você gosta como referência do perfume Tressel La Noite da Lancome ele é pura inspiração desse perfume, então se você gostou desse vídeo, eu já te convido curte, comente, compartilhe e me siga para mais dicas e grande abraço a todos e até o próximo vídeo